Olá Tim, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vamos estar trazendo para vocês uma belíssima miniatura, miniatura aí de uma bela coleção que criou aí em 2021 e que trouxe aí 10 belas máquinas, vamos conferir que miniatura é essa pessoal? Então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui estamos diante aí do cenário aqui do canal Clean Channel pessoal e lembrando que essas miniaturas aqui atrás pessoal, todas elas tem vídeo no canal né, essa Toyota Land Cruiser né, que é a conhecida Bandeirantes aqui no Brasil, tem vídeo dessa miniatura no canal, aqui o Porsche Taycan tem vídeo também no canal né, um belo Porsche Taycan, ficou bem bacana o vídeo dessa miniatura, essa outra miniatura aqui pessoal, que tem aí dois vídeos né, dessa miniatura, tem a miniatura normal e tem a miniatura sendo comparada com a versão lá de 2017 né, então confere o vídeo aí, os vídeos né, ficou bem bacana os vídeos dessa vã do Scooby-Doo, que é a máquina mistério né, e outra miniatura aqui que tem vídeo no canal, que é esse belo clássico né galera, que é o do jogo Mario Kart né, o Standard Kart, é o Kart do Mario, tem vídeo no canal também, então confere aí, que vale a pena conferir. E vamos para o vídeo de hoje pessoal, vou estar trazendo aqui um clássico, mais um clássico, que é da coleção HWJ Imports, já vou trazendo aqui a cartela, já vamos visualizando aqui né pessoal, vamos visualizando a cartela aqui, que é no padrão longo da Hot Wheels, essa cartela aqui pessoal, é representante aqui da coleção HWJ Imports né, tem aqui a faixazinha azul né, que é dessa coleção HWJ Imports, aqui a logomarca da coleção, e essa é a miniatura número 9 de 10 miniaturas da coleção né, coleção J Imports que trouxe aí 10 belas máquinas né pessoal, 10 belas miniaturas e essa aqui é uma delas né, vamos aqui pessoal, visualizar o número da miniatura, no total de 250 de 2021, essa é a miniatura número 213 né, e é toda nessa cor vermelha aí, não tem nenhuma adesivação em toda a carroceria, aqui nessa gravura podemos observar os detalhamentos né pessoal, na grade dianteira aí né, então esperamos né pessoal, que tenha esses detalhamentos na miniatura né, como outras miniaturas dessa coleção, veio com os detalhamentos né, o que é bem bacana né galera, vamos aqui direto para a miniatura, e aqui estamos visualizando essa bela máquina de perfil né pessoal, que miniatura é essa, tá aí o nome dela, Nissan Silvia, Nissan Silvia S13 né galera, Nissan Silvia S13, uma bela máquina né, um contraste né galera, um contraste entre a pintura né, que é essa cor vermelha, e as rodas né, que é na cor branca, essa cor vermelha pessoal, não é aquela cor vermelha, é tipo o vermelho Ferrari né, é um vermelho aqui um pouco mais escuro né, parece com o vermelho escarlate né, aquele outro vermelho mais claro, ali é o vermelho fogo né, o vermelho fogo, nesse caso aqui ele é um pouco mais escuro, mas é um vermelho também bem bonito né, parece bastante com o vermelho escarlate né, bem brilhante a pintura né galera, brilha bastante ó, podemos observar aí, não é uma pintura metálica né pessoal, é uma pintura sólida, mas que brilha bastante né, tem detalhamentos aqui pessoal, de retrovisor né, tem retrovisores aqui ó, do lado do passageiro, e ali do lado do motorista né, o que é bem bacana, quando a miniatura traz retrovisores né, os vidros pessoal, eles são transparentes, são vidros transparentes aí, aparentemente observando, parece ser vidros escuros né, mas não são escuros, são componentes internos, os componentes internos pessoal, são até um pouco mais claros né, porque são aí na cor cinza né, um cinza intermediário, não é um cinza tão escuro, então observando assim a gente consegue verificar né, os detalhes dos componentes internos aí, dentro da miniatura, banco, volante, painel né, enfim né, vamos aqui para a grade dianteira né galera, aqui está a grade dianteira da miniatura, tem detalhamentos aqui nessa grade dianteira pessoal, mas são poucos detalhamentos né, só nessa parte de baixo aqui né, que seria esse detalhamento aqui ó, que está na gravura né, essa parte aqui preta e essa outra aqui laranja né, aqui ó, parte laranja, como essa parte laranja adesivação é na carroceria na cor vermelha né, não sei se vocês conseguem visualizar aí a diferença né, mas tem detalhes aqui na cor preta e na cor laranja né, mas já nessa parte aqui onde teria os faróis, não tem nenhum detalhamento né, a não ser mesmo as próprias linhas né, em cima do metal né pessoal, que está em relevo aí, os locais dos faróis né, vamos aqui girando aqui a lateral né pessoal, apenas uma porta que tem essa miniatura ó, aqui a linha da porta né, a maçaneta, e vamos aqui para a parte de trás, que na parte de trás aí tem detalhamentos né pessoal, podemos observar aí claramente ó, tem a logomarca da Hot Wheels aqui no para-choque traseiro, tem a logomarca aqui do Nissan né, Nissan Silvia né, do Nissan no caso né, aqui na parte de, no centro aqui né pessoal, e tem aqui os, as lanternas traseiras né, com várias corações aí né, prata né, fazendo referência aí àquela luz de ré né galera, e também aí o laranja né, fazendo referência aí à lanterna de sinalização, a pisca-alerta, enfim, e também aí as cores vermelhas né, que é da luz que fica acesa realmente aí, quando o carro está ligado né, quando aperta-se o pedal do freio né, vamos aqui para a parte de baixo da miniatura, e aí está o nome da miniatura ó, Nissan Silvia né, estampado na parte de baixo aqui, e a logomarca aqui da Hot Wheels e informações de fabricação né, podemos observar pessoal, que os pneus aí, eles têm as mesmas larguras né, então são de mesmas dimensões, tanto as bandas de rolagem, quanto também as dimensões aí né, os arcos né, mas que são aí pneus em plástico, porque a miniatura da linha regular da Hot Wheels, da linha normal, linha mainline né, vamos aqui para essa visão né, da parte de cima da miniatura, onde fomos observar aí né, detalhamentos na parte de cima, como é tudo liso aqui pessoal, na parte de cima não tem adesivação, não tem relevos né, então não tem muitos detalhamentos para se observar, a não ser pessoal, um pequeno aerofólio, uma pequena asa que tem aqui no final do teto ó, tem uma pequena asa aqui, não sei se vocês conseguem visualizar aí ó, mas tem uma pequena asa, ela tem uma inclinação para cima né, logo em cima do parabrisa traseiro né, então tem esse detalhe aqui né, e também pessoal aqui na tampa traseira ó, na tampa onde seria o bagageiro, aqui né, digamos assim, tem aí também uma pequena asa né, aqui atrás né, vamos tentar observar de outro ângulo aqui, esse ângulo aqui conseguimos observar ali ó, uma pequena asa, tem essa ondulação né, exatamente aqui onde seria o bagageiro dessa miniatura né galera, do veículo real né, então esse é o belo Nissan Silvia né galera, Nissan Silvia aí que está bem bacana, bem interessante né, na coleção de Emports, e aí pessoal, o que é que vocês acharam dessa miniatura né, deixei nos comentários, queremos saber de vocês né, vocês gostaram dessa coleção de 2021 pessoal, a coleção aí de Emports, gostaram de todas as 10 miniaturas, ou gostaram de algumas miniaturas dessa coleção né, quais das miniaturas dessa coleção que vocês acharam aí mais interessante, deixe aí nos comentários, vamos observar aqui a parte de trás pessoal, apenas as informações normais das cartelas de 2021 né, o nome grande da miniatura, o nome da coleção e aqui a numeração da miniatura né, além de ter aqui a licença oficial da Nissan né pessoal, aqui na parte de trás, licença oficial da Nissan, então o belo Silvia, que é a miniatura 9 de 10 dessa coleção né, uma máquina aí bem bacana né galera, bem interessante, clássico né, um clássico japonês de época né, não sei se essa miniatura aqui, ela faz referência a um veículo da década de 90 ou década de 80 né, se você souber, deixa aí nos comentários né, bem pessoal, muito obrigado por tudo, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, ativa o botão de like, se você que tá assistindo nossos vídeos ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aí na palavrinha inscrever-se, aí você já vai fazer parte do nosso time, do time Clean Channel, se inscreve aí, ativa o sininho, que é para não perder as novidades, aqui estamos postando vídeo todos os dias e praticamente mais de um vídeo por dia pessoal, então deixa ativado aí o sininho, para você estar recebendo as notificações de que tem novidade aqui no canal né, bem pessoal, fica agora com a seção de imagem dessa miniatura, está bem top, bem interessante, vale a pena conferir e até o nosso próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!